Percebemos, de facto, das perspectivas globais, daquilo que o mundo tem para oferecer nestas novas vertentes tecnológicas e há tanta coisa a ter em causa quando desenvolvemos atividades e somos responsáveis por áreas que é interessante nós estarmos a par de tudo o que vai acontecendo e dos cuidados que temos de ter, é um bocado nesse sentido que estou aqui.